Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, né, temente a Deus aí, tentando a prosperidade através da loteria, né, mas antes, saúde, muitas bênçãos aí, né, muitas bênçãos de coração e eu também recebo a bênção de todos vocês, gente, novamente aí o bolão, estamos faltando aí só 10 pessoas pra gente tá completando o bolão de amanhã, de quinta-feira, né, o Mega Sena acumulou 18 milhões, né, e é naquele sistema, são 100 jogos que eu faço por concurso, cada jogo é R$2,50, né, você sabe que custa R$4,50, aí eu completo dois, né, tá fazendo maior sucesso, tá todo mundo jogando, tem semana que nem vaga tem, então tá sobrando aí essas vaguinhas aí, pra quem quiser aí tá participando aí do, né, pra tá comprando, é um bolão diferente, né, gente, eu tenho aí os 100 jogos, ou vocês compram o tanto de jogos que vocês quiserem, né, no caso aí, né, a R$2,50 cada jogo, né, ou vocês podem mandar o número que vocês iam jogar na casa lotérica, né, mandar pra mim aqui, e você vai pagar R$2,50 do mesmo jeito, e eu completo dois, e te manda aí, e te manda aí, é, via zap, o jogo registrado, né, mas, mas aí só uma observação, só pra deixar claro, cada jogo, se você vier a ser contemplado, é, se você vier a ganhar, é, o prêmio é dividido entre seis pessoas, você mais cinco, cinco, deixando claro, você mais cinco pessoas, é muita vantagem, que você participa de um bolão moderno, com muito mais chance, e pagando somente a metade do valor da casa lotérica, que a gente completa os outros dois reais, né, então assim, temos vaga pra quinta-feira, no caso, amanhã, que hoje é quarta, né, temos vaga pra amanhã, quinta-feira, né, quem quiser aí, tá participando com os meus jogos, né, é só, ou com, se você não quiser participar com, com meus jogos, manda aí, o número de vocês, que aí eu também registro eles, e mando pra vocês de volta, né, mando a foto do jogo registrado, pra que você confira aí, e possa ser feliz, se quiser maiores informações, uma informação mais completa, aí é só, é, chamar via zap, que é o 319-8862-0354, que vai estar na descrição do vídeo, vamos compartilhar, curtir e comentar, né, gente, pra que muita gente aí possa participar desse bolão, é um, é um bolão que você não gasta nada, gente, se você quer participar com um jogo só do bolão, é só você comprar só um jogo, R$2,50, pronto, aí você vai, vai estar participando do bolão, né, com R$2,50, bolão com R$2,50 e pronto, em vez de pagar R$4,50 lá na casa lotérica, se você quer participar com dois jogos, R$5, né, e os jogos são registrados e mandados pra você, coisa mais simples, já tem aí, já tem mais de um, duas semanas já, e tá fazendo maior sucesso, tá todo mundo entrando, tem semana que não tem nem mais vaga pra aquela semana, então, eu aconselho você aí a refletir, e tá aí, é, participando de um bolão, gente, tem bolão mais barato que esse, R$2,50, R$2,50, e se você quiser escolher dos meus 100 jogos, eu te mando os 100 jogos que eu, toda semana, registro, pra que você possa escolher, né, aí, eu registro aqueles, aqueles jogos que você fizer a escolha, ou que você quiser que eu jogue, né, sem você saber, e mando esse pra você também, ou você me manda aí os seis números seus, que você confia, né, e eu também registro eles, né, apenas você pagando R$2,50, e te manda aí, no seu zap, tá fazendo maior sucesso aí, né, vamos ter fé, vamos acreditar que tudo, que tudo vai dar certo, que nós vamos ganhar, é assim que a gente vai pra frente, né, a bola, ela foi feita pra chutar pra frente, né, gente, e não fazer gol contra, né, que nem às vezes aí acontece, né, então tá aí, vamos aí, vamos, não precisa nem pensar, tá, gente, é só mandar o zap aí, pedindo pix, né, pra que você possa fazer aí, se for um jogo, é R$2,50, gente, se for dois jogos, é R$5,00, é a coisa mais simples que tem, então, muito obrigado aí, vamos curtir, compartilhar, vamos nos ajudar, né, que os que você curtindo e compartilhando, eu tenho mais, maior possibilidade de tá fazendo aí, esse bolão por muito tempo, que os dois reais que a inteira sou eu, né, então, vamos curtir, compartilhar aí, e vamos dar valor aí, ao que a gente tá, que tá aparecendo de bom aí, em questão de bolão, em questão de confiança, em questão de economia, muito obrigado, uma ótima quarta-feira, falou aí o grande amigo Carlos G. e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.